Os estoques de sangue estão baixos do Estado. Ontem, anteontem, falei na Hora da Venenosa, hoje vamos reforçar, né? Por causa da Covid-19 e outros fatores, as pessoas estão com muito receio de sair de casa. E é verdade, né? Inclusive ir lá fazer doação. Não tem nem ônibus. Vamos ver se volta aqui na capital e em outras regiões também semana que vem. Vamos ver. Mas agora o Emosc conta com o sistema online. Experimentei, agendei e fui lá. Vamos ver. São verdadeiros heróis sem nome, que sempre ajudaram a manter o estoque de sangue do Emosc abastecido. Faça chuva ou faça sol. Mas ninguém esperava uma situação tão atípica quanto a de 2020, né? O medo do coronavírus acabou afastando os doadores de um tempo pra cá. No último mês de julho, a gente teve vários fatores que interferiram bastante na vinda dos doadores aqui. Em todas as unidades do Emosc e do estado, né? Nós tivemos período de muito frio. Nós tivemos um aumento dos casos de Covid-19. E um aumento das mortes também, o que deixa a população bastante assustada, com receio de sair de casa. Nós tivemos o ciclone, né? Então, todos esses... A falta de transporte público. Então, todos esses fatores fizeram com que a gente tivesse menos doadores, né? Em todo o estado. E os nossos estoques estão começando a ficar realmente muito baixos. Com o número de doações em queda, o foco agora é na informação. Algumas regras continuam iguais. Para doar, é preciso ter mais de 18 anos, estar em boas condições de saúde e pesar acima de 50 quilos. Mas é preciso ficar atento a algumas mudanças. Agora, para você fazer a doação de sangue, você tem que vir com horário marcado, sabia? Por exemplo, olha só, agora são 9 horas. Daqui a pouquinho, às 9h15, adivinha quem vai chegar aqui para doar sangue? O Rafael Polito, o apresentador do Balanço Geral. Vamos esperar pelo colega, então, para a gente acompanhar? Bom, olha ali, é pontual, viu? 9h15, está ali chegando o nosso amigo Polito. Vamos esperar ele chegar mais perto um pouquinho aqui para a gente conversar com ele? Pontual, hein, Polito? 9h15, estava marcado, 9h15 você chegou. Legal, o sistema está funcionando super bem. Acho que isso agiliza o processo, traz segurança para todo mundo, né? Para os profissionais e para quem é doador. E eu fico feliz em poder, mais uma vez, ajudar, né, cara? Tanta gente precisando, a gente está passando por um momento tão difícil. E o Emosc não pode parar. Olha, e para quem não sabe, o Polito não é doador novato, não, né? Começou cedo. 17 anos que eu dou já. Gostaria de doar mais vezes por ano, e isso é possível. Mas a rotina atribulada me impedem. Mas pelo menos duas vezes por ano eu faço doação. E o mais legal é que essa história começou lá em Itajaí, quando a minha mulher ainda era estudante de medicina. Porque eu ia encontrar com ela no Hospital Marieta, e o Emosc tinha um ônibus que ficava parado na frente, coletando sangue. E um desses dias que eu estava lá esperando por ela, o ônibus estava lá e foi a primeira vez. Falei, poxa, eu vou doar. E desde então eu nunca mais parei. É legal ter essas alternativas, né? Polito, vamos lá então? Vamos, vamos lá. E tem uma preparação, né? Antes de doar o sangue? Tem, tem. Antes de entrar no prédio, uma paradinha para higienizar as mãos, medir a temperatura. Agora sim, está liberado para subir. Bom, enquanto Polito se prepara para a coleta, vamos dar o passo a passo para você fazer o seu agendamento. Basta entrar no site do Emosc e clicar na aba Agende a sua doação. Se preferir, pode entrar em contato por telefone. No caso de Florianópolis, o número é este, que está na sua tela. Olha só. Um gesto simples que pode ajudar a salvar muitas vidas. Então a gente pede que a população que está acostumada a doar sangue, que mantenha esse gesto tão importante para a gente continuar atendendo a população que tem outras patologias graves que precisam de sangue nesse momento tão complicado que é o enfrentamento da pandemia. Bom, agora são 10h15, exatamente uma hora depois. Está ali ele saindo da salinha do café. Fim da jornada aí, né, Polito? Qual a sensação aí depois de fazer uma doação? Sensação de dever cumprido, né? As meninas, os meninos sempre atendem a gente super bem aqui. É um processo rápido. E eu ainda ganhei um presentinho de dia dos pais. Que legal. Um brinde? Com álcool gel, né? Tudo a ver. Muito legal, cara. Eu acho que se todo mundo tirar uma horinha do dia, né, para se doar, para se doar para o próximo, sem dúvida nenhuma a gente nunca mais vai precisar fazer campanha, né? Mas o importante é que o trabalho está sendo muito bem feito, com muita segurança e responsabilidade, e certamente muitas vidas vão poder ser salvas com tantas ações que estão acontecendo aqui hoje e durante todos os dias.